Sistema de mensagem? Eu sei, eu li. Quem é esse Manuel B? Sei lá. Foi você que me atendeu há bocadinho? Não? Se eu quiser, entre no telemóvel com qualquer pessoa, pá. Às vezes não, né? Vais ver, vai aparecer, pá. Estou-te a dizer, porra. Vai aparecer. Tenha calma, pá. Como é que se? Olha, Manuel B. Brincadeira. Acabou. Um goler. Um goler para a Ada e os seus olhos verdes. Vais a ver aquela ali? A de vermelho? Aquela é Ana. Tens a certeza que é uma rapariga? Oh, mãe. Você quer um whisky? Whisky? Um presunto? Não, muito obrigado. Mas falaram de quê? Eu não quero isto, ouviste? Eu não quero isto. Mas quer que o quê? Morning, Vietnam. Não sabe a tristeza Que a minha alma lhe deixou Não tenho ninguém. Não tenho nada. Não, não, não. Prontos. Jesus. E... Obrigado.